Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro da Refrição Ar Condicionado e hoje o polêmico Fusca Azul. Quem lembra do Fusca Azul aí? É, se você está assistindo esse vídeo com o seu amigo do lado aí já vai levar uma bela de uma porrada no braço, hein? Quem sabe do que eu estou falando já vai entender. O cliente mandou o carro para a gente aqui fazer a instalação do ar condicionado tá? Logicamente aí com o compressor elétrico. Olha que bonito esse Fusquinha e raro. E com uma combinação bem legal. Ele fez com o interior todo creminho. Olha que top que ficou o Fusquinha com o interior creme. Nossa caixa evaporadora. Pediu para fazer no preto, para ficar um pouco mais discreto, né? Até o primeiro momento ele pensou em fazer ela toda no azul, igual o painel. Mas eu lembrei ele que ia destoar muito, uma cor muito viva, né? E aí a gente decidiu pela cor preta para ficar mais discretinho o painel do carro. Quem concorda com a gente pode deixar nos comentários aí. Toda aquela instalaçãozinha clínica, a refrição sempre faz. Tudo escondido. Nosso sistema do ar condicionado posicionado totalmente na parte dianteira do carro. Tudo ali na frente escondido, protegido, sem problema nenhum. Como todo mundo sabe, esse aqui em 2024 já deve ser 2024. Nós estamos no mês de junho. Então já no mês de junho já é aí, acho que o oitavo Fusca montando aqui na oficina. Fora os outros carros que a gente já montou aí, né pessoal? O motorzinho continua todo originalzinho, ó. Um carburadorzinho só. Tudo bonitinho, original, sem alteração nenhuma na característica do motor. A não ser por ter alternador, né? Lógico. Vamos pegar aqui o interior do nosso Fusca. Olha que legal. Pelo lado de cá também. Ficou bem discretinha aí a caixa evaporadora. Vamos acionar o motor. Ok, acionou o motor. Deixa eu desligar esse som aqui. Nove segundos depois vai entrar o nosso sistema do ar condicionado. Deixa eu ver. Ele já tá... Vamos deixar aqui na posição 1 já. Olha lá. Acionou o sistema do ar condicionado e já começa a gelar. Então vamos acompanhar a temperatura. 26 graus. Chegou aqui na saída do ar. Olha lá como já vai abaixando rapidamente a temperatura. De 26 já pulou praticamente pra 18. Olha lá. 17. E assim vai, baixando cada vez mais o sistema do ar condicionado. Olha isso. Agora está todo uma vez e caindo a temperatura dentro do Fuscão. 13 graus. 12. Olha como é rápido. Bacana, né, pessoal? A eficiência, ó. Ó. Gela muito o ar condicionado do Fusca. Ficou bem bacana aí, ó. Caixa preta com painel azul. Gostei bastante. Vou mexer o braço aqui. Vamos pegar de novo ali a ceidinha. Olha lá. 8 graus. 7. Continua baixando. 6. 5. Topzeira, né? Isso aí, ó. Estagnou nos 5 graus. Daqui a pouco ele desliga pelo termostato pra não deixar o sistema congelar. Como eu disse, aquela instalação limpa, clean. Sem nada aparecendo. Não pesa no motor do carro, ó. Motorzinho trabalhando normal, ó. Sem pesar em nada. Tem aquela polia no virabrequim. Aquele tanto de coisa aqui ligada do compressor, né? Pesando na polia do virabrequim. Como eu disse já em outros vídeos, vou repetir de novo. Tem cliente nosso que pegou o Fusca e colocou no dinamômetro, pessoal. E, pasmem, não teve alteração. Pessoal, não teve. Pra quem quiser, quem tiver dúvida, a gente manda a planilha, os vídeos e tudo mais. Mas do dinamômetro ligado com o Fusca, ar ligado e ar desligado, não teve alteração. Tá bom? Não sentiu diferença nenhuma no equipamento eletrônico. E não... Ó, o cliente já tinha relatado pra gente que pra ele, no andar e no consumo de combustível, tava fazendo a mesma média também. Então tá aí, Fusca Azul. Com o nosso ar-condicionado elétrico, o senhorzinho aqui. Já continuar a viagem dele, passeando com a família e tudo mais. no conforto do ar-condicionado agora, vidrão fechado e tudo mais. Valeu, pessoal! Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco tem mais carros na RefriSom Ar-Condicionado. Sempre tem novidade pra vocês aí. Nos acompanhem tanto pelo YouTube ou pelo Instagram, RefriSom.ArCondicionado. Tá bom? Vou deixar focado aqui os telefones de contato. O pessoal acaba não achando nunca no vídeo ali. Tá aqui os telefones de contato. Podem entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida, orçamentos e tudo mais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!